Hoje, dia 30 de novembro, sábado, e eu estou aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape, onde daqui a pouco, às 19h30, vai acontecer o primeiro encontro meu com os alunos do Instituto Ruach. Eu estou com um friozinho na barriga, a primeira vez que eu vou encontrá-los pessoalmente, reunidos como alunos, vai ser muito bacana, e daqui a pouco vai acontecer. Eu vou ter a oportunidade e o privilégio de entregar o certificado de conclusão do curso de homilética. Nós lançamos quatro turmas esse ano de 2019, do curso de homilética, e para aqueles alunos que concluíram as tarefas ou que responderam o questionário, eu vou entregar pessoalmente esse certificado. Alguns desses alunos não poderão estar aqui hoje presentes por conta de morarem em outras cidades e aí não terem essa disponibilidade para estar aqui hoje, mas para esses eu vou enviar via correio o certificado deles. Eu queria aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre a próxima maratona de conteúdo que vai começar no dia 15 de dezembro, ou seja, daqui a 15 dias começa a próxima maratona de conteúdo. E se você talvez nunca viu uma maratona, não sabe o que é, está assistindo esse vídeo pela primeira vez em algumas das nossas redes sociais, eu vou explicar para você rapidinho o que é a maratona. A maratona, ela é uma sequência de dias, onde eu posto um vídeo todos os dias trazendo algum conteúdo bíblico, teológico, sobre família, e durante esses dias, em alguns vídeos eu faço uma pergunta valendo algum brinde. Só que o que acontece? Eu faço essa maratona no Facebook, na página do Instituto Bíblico Ruach, no Facebook. E alguns dos vídeos que eu faço para o Facebook eu compartilho com o Instagram e com o nosso canal no YouTube, do Instituto Ruach. Já tem algum tempo que eu venho lutando com o Facebook, devido à qualidade de alguns vídeos que eu posto. Vou dar um exemplo para você. Eu vou lá, gravo o vídeo, igual estou fazendo aqui agora, edito o vídeo, subo para a página do Facebook, e aí assisto o vídeo, depois que eu posto eu assisto o vídeo, está tudo tranquilo, tudo normal. Uma hora depois eu vou lá assistir o vídeo, e o vídeo está com um delay, um atraso entre a imagem e a voz. Ou seja, eu estou falando e a voz está vindo dois segundos depois, ou três segundos depois. Eu não sei você, mas eu não tenho paciência para assistir um vídeo de dois, três minutos com delay, com um atraso entre a imagem e a voz. Isso não tem acontecido de vez em quando, isso tem acontecido com muita frequência. E é por esses e outros motivos que eu decidi fazer a próxima maratona no Instagram, no Instagram. Então, eu vou mudar essa linha editorial. Como eu disse, eu posto vídeos para o Facebook, compartilho alguns desses vídeos no Instagram e no YouTube, e eu vou mudar essa ordem. Eu vou fazer a maratona no Instagram, e vou compartilhar alguns desses vídeos na página do Facebook e também no YouTube. Então, minha recomendação para você é, se você ainda não segue o perfil do Instituto Bíblico Ruash no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, e você clica lá e segue o nosso perfil para você participar da próxima maratona. Até lá, eu vou dar mais instruções, porque tem algumas mudanças nessa próxima maratona. Uma delas é o fato de acontecer no Instagram. Forte abraço, espero você aqui no próximo vídeo. Graças e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.